Fala galera, aqui é o Thiago do Milheiro Profissional e nesse vídeo é o último vídeo do curso, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre as sugestões, as críticas, eu espero que você tenha gostado do curso. Eu queria que você me contasse como que foi a sua jornada, tá? E se esse curso realmente valeu a pena pra você. Eu tenho certeza absoluta que nessa parte de milheiro, tá? De ser um milheiro profissional, o curso tenha te ajudado bastante. Eu passei, procurei passar uma metodologia legal, tá? Onde a gente realmente percorresse toda a jornada do milheiro profissional. E por último, falar um pouquinho sobre as passagens aéreas promocionais, tá? E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, porque eu fiz tudo com muito carinho, especialmente pra você. Eu queria sim que você deixasse qualquer crítica, sugestão, alguma coisa que eu fiz, algum vídeo que não ficou legal, tá? Eu queria que você me contasse tudo para que eu possa melhorar o meu produto, tá bom? E claro, te deixar mais satisfeito também. Eu espero que você esteja satisfeito com esse curso, tá? Mas se você não tiver, por favor, me fale, ok? Pessoal, outra informação muito importante é que essa é a versão 1.0 do curso, tá? Então, provavelmente, vai ter muita coisa que eu vou ter que regravar para ser a versão 2.0 e praticamente todos os vídeos, o curso inteiro, eu devo regravar novamente, tá bom? Além disso, a gente vai ter um módulo aqui no milheiro profissional, onde a gente vai pegar as promoções, que são a essência do grupo, né? Essência do curso. Provavelmente você já está nos grupos, ok? Do Telegram, do WhatsApp, e a gente pode trocar várias ideias lá também. Mas tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Se você precisar de qualquer tipo de ajuda, pode me pedir, pode me perguntar, que eu vou te ajudar com o maior prazer do mundo, tá bom? Eu queria te agradecer por ter feito o meu curso, por ter confiado no meu trabalho. Muito obrigado por tudo. É só por você que eu estou aqui nesse momento. Muito obrigado, um forte abraço e até mais, pessoal. A gente vai se encontrar mais vezes.